Baby, I'm no pain Mas se te apanhassem muito mais sobrava para nós, não é? Olá, eu sou a gatinha patuda no filme Peter Rabbit, coelho à solta e de gatinha eu tenho muito pouco. Eu sou malandra, faço parte de um gangue de mafiosos que assalta. Sou irmã do Togatinho, que também de gatinho tem muito pouco e vamos fazer grandes assaltos. Portanto, estamos à vossa espera, claro, em família, nos cinemas.